A oportunidade na companhia que eu trabalhava, numa licitação interna pra contratar um serviço de tradutor. E aí eu entrei em contato com eles e falei assim, eu posso participar? Eles falaram, olha, se é funcionária, não pode. Eu falei assim, e se eu saio? Aí eu criei coragem e saí. E foi a melhor coisa que eu fiz. É muito difícil, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu voltei pro meu plano A. E dois meses depois que eu saí, surgiu a oportunidade de eu comprar uma esmalteria do bairro onde eu moro. Então agora, em vez de um empreendimento, eu tenho dois, num susto incrível, e tô tocando dois negócios. E agora sou empreendedora na cidade com dois negócios. A Mônica já mergulhou fundo no assunto. Ela teve a oportunidade de ser coautora de um livro que conta histórias de 50 mulheres que uniram empreendedorismo e maternidade. Muita gente que teve muita perda familiar. Tem mulheres que passaram dificuldades com seus maridos. Existem mulheres que passaram dificuldades com seus filhos. Existem mulheres que abriram mais de três negócios que não deram certo. Existem mulheres de muito sucesso também. Então, quem pensa em empreender, seja no que for, esse livro eu acredito que seja uma fonte de inspiração muito legal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto